Essa é pra você que ama kiwi cru, mas não tem o costume de fazer em casa. Aqui na loja, nós temos o kiwi cru que é uma receita de família, mas tem algum segredinho aí pra você poder consumir ele da melhor forma possível. Muita gente pensa que o melhor forma é descongelar na geladeira, porém o kiwi cru na geladeira ele vai demorar muito pra descongelar e vai acabar criando água e vai acabar encharcando o kiwi. A melhor forma é você colocar ele numa bacia com água, tirando diretamente do congelador. Lá na água ele vai ficar uns 15 minutinhos, ele vai descongelar e vai ficar já ótimo pro consumo. Aí eu indico você hidratar ele bem com azeite, pra ele chegar no ponto certo. E aí termina com uma cebola picadinha, alguma coisa do tipo que você goste.